Milhares de fãs foram ao ginásio Goiânia Arena para dar o último adeus à cantora Marília Mendonça. Nós voltamos agora para a Goiânia para falar ao vivo com a repórter Rosane Ferraz, que tem outras informações. Olá Débora, então, cerca de 100 mil pessoas acompanharam a cerimônia que começou reservada aos familiares. Só depois foi liberada ao público, viu? Do lado de fora do ginásio Goiânia Arena, houve uma enorme fila de fãs que enfrentaram sol forte, fez muito calor hoje em Goiânia e uma longa espera para ver pela última vez Marília Mendonça. É o que você confere agora, na reportagem de Paulo Vítor. Gente de todos os cantos. Sou de São João do Paraíso Maranhão. Arrumei minha mala tudo na pressa e vim correndo para cá. Os fãs de Marília Mendonça se emocionaram na fila imensa que se formou no estacionamento do ginásio Goiânia Arena. A demonstração de amor pela Goiana que conquistou o Brasil e o mundo estava estampado em bonés, camisetas, copos. O céu está em festa hoje, estão cantando lá em cima. Na esperança de ver a cantora pela última vez, admiradores de todas as idades soltaram a voz como forma de homenagem. Ela fez o papel dela, ela me inspirou. Minha referência, né? Ela como cantora e compositora. Aqui do lado de fora, à medida em que os fãs vão deixando o velório da cantora Marília Mendonça, uma homenagem especial. Os fãs prestam a última homenagem fazendo aquilo que ela mais amava, cantar. A rainha da sofrência é homenageada num violão e em milhares, milhares de vozes. Não só de Goiás, mas vozes que ecoam pelo Brasil afora. Na cidade natal da cantora, em Cristianópolis, no interior goiano, há tristeza nas lembranças dos parentes e amigos. Uma menina boa, sonhadora, lutadora, né? Sabia o que queria, passou por cima de muita coisa para chegar onde ela chegou. Cantando no aniversário com violão, fazia churrasco em casa, no quintal, né? E aí foi se desenvolvendo e virou essa menina, né? Para a dona Tereza de Jesus, avó de Marília, sofrimento em dose dupla. Além da neta, ela perdeu também o filho, a Biciele, que estava no avião. Muita dor, minha, muita dor, muita dor. Estou arrasada, estou acabada. Dor dos familiares, lágrimas dos admiradores e o choque de um país inteiro. Os corpos do piloto e do copiloto já foram retirados do IML de Caratinga, em Minas Gerais, e estão sendo levados para Brasília, onde serão sepultados amanhã. E aí